Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu Daniel Mauro e hoje eu to com o microfone né que engraçado e hoje eu vou falar sobre um filme muito interessante que lançou só alguns meses atrás e eu vou falar os easter eggs que tem nele, easter eggs, referências talvez referências, eu não sei a lista não ta comigo aqui mas eu vou falar sim, então bora pro vídeo um ok espécie nossa espécie 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 A galinha do Youtube, ali quando estava fazendo a intro, deve ter ocorrido algum erro, então espero que vocês gostem desse vídeo, não me julguem, é que esse vídeo aqui não tem edição. Bom vamos continuar, hoje vamos falar dos easter eggs e curiosidades em Rogue One, e antes de começar falando dos easter eggs, eu vou ter que avisar para vocês que vai rolar spoiler, então se você não quer ouvir spoilers, não assista esse vídeo, agora vou começar. O primeiro easter egg que vemos em Rogue One, é uma estátua do Obi-Wan Kenobi no planeta Jedi. O segundo easter egg, talvez não é easter egg, mas é uma participação especial, você se lembra daquela cena lá, onde Luke Skywalker está dentro do bar e os caras querem matar ele, um com cara de mosquito e outro com narigão, sei lá. que pena. Ele não gosta de você, que pena. Eu também não gosto de você, é bom tomar cuidado, nós somos criminosos, eu fui poderado à morte em 12 sistemas externos. Eu vou tomar cuidado, vai morrer. Esse baixinho não vale o esforço. Deixa eu dar uma coisa. Vocês sabiam que esses dois caras aí que arranjaram o buguinho com o Luke e teve os vestes cortados? Tá parecendo o em Rogue One? Olha aí! Muita gente acha que R2D2 aparece só que preto, isso é muita mentira. Eu vi o filme e não apareceu nem no R2D2 com ele. Mas sim, teve uma pontinha no filme que R2D2 e C3POA apareceram. Mas não foi tão grande assim, o C3POA falou com o R2. Eu não sabia que estamos indo para aquele fulano lá. Não sabia. E acabou, eles não mostram mais. Vamos mostrar essa cena aí. Scarif? Nós vamos para Scarif? Porque ninguém nunca me diz nada, R2. Mas é claro que eu não vou falar sobre easter eggs só. Mas também vou falar sobre uma, duas. Duas curiosidades e uma teoria. A primeira curiosidade é a respiração do Sal Guerreira. Quem não sabe quem é Sal Guerreira, você vai ver no filme. Mas o Sal Guerreira é aquele ônibus que fala... Porra, cara... Respirando. Ele tem a respira... Ele tem que usar um negócio assim para respirar. E quando ele respira... Sabe com que respiração parece? Darth Vader! Mentiras! Enganações! Vamos ver! O G, Rook... Piloto de carga... Você tá aqui, não é? Existe aqui! Todos os lotos do Mittercap! Eu tô ouvindo aí! Ele não me capturou, eu vim aqui sozinho, eu desertei! Eu desertei! Todo dia! Nós mentiras! Mentiras? Eu arriscaria tudo por uma mentira? Não... Não temos tempo para isso! Eu tenho que falar com o Sal Guerreira antes que você... Você... Isso, isso é para você! E eu entreguei a eles, eles não acharam! Eu entreguei! Eu entreguei! O Garen Erso... Ele me pediu para te achar! E... O que eu achei uma curiosidade é que eles usaram o mesmo ator do filme A Nova Esperança para fazer aquele governador lá, mas no filme Rogue One ele não tá parecendo mais novo, tá parecendo mais velho, só que... A curiosidade não é essa! É que... A cara dele teve que ser feita em 3D pra parecer mais novo! Vamos ver! E a minha teoria... É que... O... O Sal Guerreira... O Sal Guerreira... Foi ser um Jedi... Mas virou um guerreiro sem as armas Jedi, porque os guerreiros já foram extintos! Eu sei que no filme 3... O... O... Imperador Saival Vias... Morreu pelo... 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 Chancelor Palpatine! Cortou o peço dele! É! Mas não mostrou o que aconteceu! Ele só caiu pela janela! Vai ver! Ele arranjou uma armadura! Então... A minha teoria... É que... Este cara aí... Que vocês vão ver... É... Esse cara... No futuro! Lembrando que isso é só uma teoria! Mas se o... Novo diretor do... Se você quiser pôr isso em um dos seus filmes... Não tá nem aí! Mas o meu corpo é! Mas, pessoal! Vamos chegando por aqui! Nossa! Essa luz tá muito ruim! Esse meu caminamento é muito ruim! E aí? Esse dedo é muito feio, tá? Essa... Essa língua também! Vamos continuar! Não se esqueça das pedras! Hoje... Eu vou ficando por aqui! Foi um vídeo de quantos minutos? Oito e trinta e seis... Trinta e sete... Então... Quando eu terminar aqui... Como eu vou falar? Então... Eu vou ficando por aqui! Deixa o seu like aí! Se inscreve no canal se você já é novo! E... Todo dia eu vou colocar um bichinho novo! E hoje eu coloquei uma tataruguinha ninja! O Leo! Pessoal! Daqui a pouco o meu irmão vai lançar um vídeo no canal dele! Eu não sei qual que é! Mas... O meu próximo vídeo vai ser... Sete personagens que deveriam participar de Rogue One! Uma Story Star Wars! Que em inglês é Rogue One! One Story Star Wars! Bom pessoal! Eu vou ficando por aqui! E... Tchau! Tchau!